Quer saber, toda vez que você dá um perdido desse, eu escuto um monte de bosta. Ah, fala sério. Acredita se quiser, mas o pessoal se preocupa com você. A mata é segura. Pai. É, ela tem ficado logo ali, do outro lado daquelas árvores. E? Vai dar cria a qualquer dia, vamos só ver como ela tá e depois voltamos. Eu prometo. Tá, mas tem que ser rápido. Viu? Eu tenho a minha garotinha pra me proteger. Como soube que eu tava aqui? O OMD durou, né? Ele fez o trabalho dele. O que você fez pra ele falar? Ah, eu pedi. Ei, olha o que eu achei. Uau. 1978. Essa eu não tenho na minha coleção. Pode ficar. É só prometer não fazer besteira de novo. Tá combinado. E por que eu não acredito? Não consigo nem imaginar. Bora. Vamos procurar. Pai. Relaxa. Você vai tá com o Oe rapidinho. Peraí, quê? Nada. É só... Reparei que vocês dois estavam sempre juntos. Mais que o normal. Ai, meu Deus. Desde quando você sabe? Eu sou seu pai. Eu reparo. Que nem quando vocês fazem o maior esforço do mundo pra não ficarem se olhando na minha frente. Ficam todos sérios. É bonitinho. Não tenho condições. E ele faz você rir. Isso é porque ele é muito idiota. Eu gosto que ele me trate bem agora. Então, você tá se aproveitando dele? Já. Eps, olha. Rastros frescos. Vamos ver se achamos mais alguma coisa. Espera. Isso é sua forma besta de me ensinar a Rastros, né? Jamais faria isso. Tá funcionando? Bom, eu encontrei você, né? É, mas... Você roubou. A gente faz de tudo pra terminar o serviço. Nossa. Então você presta atenção. Tem seus momentos de sabedoria. Viu mais alguma coisa? Ainda não. Continue de olho. Pai, eu achei... Uma coisa. Ah, meu Deus. Ela já pariu. Eca. E olha. Dois rastros. Pai. É ela. Vamos. Isso não tá com uma cara boa. Não. Ela tá sofrendo. Eps. Vem. Pai, espera. E se tiver infectados por aqui? Essa área tá limpa. Eles não param quietos, sabia? Você trouxe sua arma, né? Lógico. Ah, merda. Eps. Eps. Temos que soltar ela. Tá tudo bem. Cê cacau. Ninguém vai te machucar. Tá tudo bem. Droga. Entrou muito fundo. Beleza. Eps. Vem cá. Aqui. Eu vou segurar ela. Tá bom. Beleza. Fica calmo. Calminha. Já calma. Já calma. Doutor, você tá aí? Tô aqui, Owen. Aqui? Vem cá. Me ajuda a segurar ela. Precisamos de você, Owen. Segura ela. Anda. Aqui, toma cuidado. Tá bem. Tá segurando firme? Beleza. Doutor. Ok. Vai lá, Eps. Quietinha. Quase. 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 Puta que pariu. Tá todo mundo atrás de você. Temos que... Vamo lá. Aí, pera. Pai! O que tá rolando? Vem. É, a gente mandou bem, né? Doutor. A garota apareceu. Que garota? Aquela que a Marlene sempre fala. Encontraram ela nos túneis. Ela tinha uma marca de mordida no braço. Nem sinal de infecção. Não pode ser. Já tão fazendo exames, mas... Você tem que ir lá. Ai. Vamo. Tá interligado com o cérebro. Não tem outra opção. Tem que ter outro jeito. Não tem jeito de remover o espécime sem destruir o hospedeiro. O hospedeiro? Ela é uma menina. Não é uma placa de Petri. Você acha que eu não... Eu tô ciente da situação. E tudo bem matar ela? Não, tudo bem pra mim desenvolver uma vacina que vai salvar milhões de vidas. Quantos vagalunhos morreram por muito menos? Foi a escolha deles. Você tá me pedindo ou me informando que vai ser assim? Eu tô implorando pra você. E se fosse a Abby? Olha, tudo que nós vivemos lutando, todos os sacrifícios, as coisas horrendas, tudo isso vai ser justificado nesse instante. Se fosse a sua filha, o que você faria? Obrigado, meu anjo. Olha, Marlene. Vai, Fred. Obrigado. Vou lá contar pro Joel. Por quê? Ele atravessou o país com ela. Ele merece saber. Boa sorte na cirurgia. Tomou a decisão certa. Se fosse eu, eu ia querer que você fizesse a cirurgia. Eu ia querer que você fizesse a cirurgia. Ele ainda tá nesse prédio? Esse é meu. Abbie? Não! Abbie, não morre. Abbie! Abbie, não. Abbie, não. Não! Joel, levanta, Joel, levanta, porra, para, por favor, por favor, não vai ser. Joel, levanta, por favor, não vai ser. Não! Não! Queima no inferno, pendejo. Eu vou matar vocês. O que está fazendo? Manny, uma limpa. Não, não, a gente veio pegar ele, só isso. É arriscado deixá-los vivos. Foda-se, porra. Mas é. Sem pontas soltas. Se matarmos eles, vamos nos rebaixar ao nível dele. Eles não fizeram nada de errado. Ah, é? E a minha cara? Foda-se a sua cara. Você devia ter ficado de guarda lá em cima, que nem eu mandei. Sai! Pra trás! Ou o quê? Pra trás, porra! Jordan! Vai atirar em mim? Chega! Tá. Tá feito. Abbie! Opa! Calma aí! Tá tudo bem aí, Ebson? Tô, é só... E aí? Tô te procurando há um tempo. Tão procurando a gente. O Isaac quer a gente na base. O quê? Tá falando sério? Infelizmente. Melhor a gente ir. Tem que ser agora? Sim. Vámonos. Tá bom. Caralho, meu pescoço. Aí, valeu por me ceder o quarto ontem à noite. De boa. Quem era dessa vez? A menina da cozinha? Nada. A menina do tempo. Ela desceu a montanha. Ah, a cientista. Legal. É. Ela é empolgada até demais com esse trabalho. Alugou meu ouvido por causa de uma tempestade e sei lá. Mas valeu a pena? Ah, com certeza. Posso morrer feliz agora. Você devia. Nunca vai arranjar alguém melhor que ela. Sempre penso a mesma coisa. Olá, professora Butts. Oi, Nanny. Ela também. Um cavaleiro nunca conta. Vou lá falar com meu pai. Bego uma comida? Tá. Beleza. Me vê algo bem... Caliente. Vai ser o que eu arrumar. Aí o cicatriz tava de joelhos, né? Bom te ver também, Abby. Caralho, Jordan. Eu não te vi aí. Quer ir com a gente no Serevena? O Man e eu fomos chamados na Bave. Vai fazer o que no Serevena? Vão evacuar o hotel e a escola. Pegamos suprimentos e trazemos todo mundo de volta pra base. É sério? Dá pra acreditar que a gente vai recuar depois disso tudo? Pode não ser bem isso. Pelo menos a Lia pode vir mais cedo da estação de TV. Tem isso? É. Vou indo. Que tua sobrevivência seja longa. E rápida a sua morte. Vai. Pode arrotar. Dá uma olhada. Eles saem juntos bastante quando eu tô na rotação. Ele te ama. De menos a Lia. É... com Abby? Ah. Oi, tudo bem? Ah. Abby. Como o senhor tá? Ótimo. Quero falar pra ele cortar essa coisa. Ah. Já tentei. Tô bonita. Tá bom. Tá horroroso. Bueno. Temos que ir andando. Cuida, Penny. Prometo. Por você. O que tão servindo hoje? Burrito. De novo. Tá. Abby. O que tá fazendo? Ei, temos príncia. Dá-me três burritos. Peraí, cara. Tem fila. Licença. Espera a sua vez igual todo mundo. Tamo indo pro front. Porra. Ah. Que vergonha. Por que você pegou três? Devolve um. Calma. Não surta. Amel vem com a gente. Manny. Cadê a sua mochila? Tá no quarto? Por que tá fazendo isso comigo? Porque eu me importo com vocês. E eu cansei dessa besteira toda. Ela sabe que eu vou junto. Ela sabe que eu vou junto. Sabe. E ela tá de boa com isso? Sim. Por que esse sim parece mais um não? É o sotaque. Fala sério. Para de paranoia. Eu acho que você curte me deixar desconfortável. não esquece. Nós somos brutos. Ela é médica. Pô, Abby. Ela é da família. Faz isso por mim. Tá? Vou tentar. É só isso que eu te peço. Arruma as coisas. Eu vou pegar a mel. Tá. Sorria. Não enche. Depois eu lavo. Cientista? Sim. Sim. Tá. ença. Não esperass. Não desperdi they? Bom, esses são jovens. Aqui. Ribe isso. Rescita. Seja, gente. Agora espere. Toque, toque. Pronta para a ação? É, quase pronta. Oi. Ei. Te liberaram para trabalhar? Mais custou. Acho que se pedir, pode ficar. Prefiro não ficar aqui, se puder. E o Owen aceita isso? E o que o Owen tem a ver com isso? Temo que pegar a Alice no caminho. Ei. Se esforça mais. Eu vou caro vocês pra quê? É só uma ronda. Sossega. Aí, quando você voltar, pode dar uma olhada no meu pai. Ele parece... Sei lá. Pior. Pior como? Bom, ele tem se queixado de uma dor aguda no punho. Mal consegue segurar uma colher. Vou ver se consigo uns analgésicos pra ele. Eu soube que transferiram você e o Owen pra sessão 96. Foi. É bacana lá. Tem um monte de famílias. Ficando animados? Pro bebê? Ver aquela meninada correndo solta. É. Tô me preparando. Um monte de bebê chorando. O Owen deve ficar louco. Ele ainda não viu. Ele tá na ronda com o Danny. Danny? Credo. Que azar o dele. É. Um monte de bebê. Um monte de bebê. Vamos lá. Dale é. Vamos lá. Oi, garota. E aí, sua doidinha? Eu adoro essa cadela. É a única que aguenta sua chatice. Deixa de ciúme. Oi, Yao. Vamos lá pros caminhões? Vamos lá, então. Vem. Ah, e aí, moço. Tá, beleza. Já que você pediu com jeitinho... Quem é a coisa mais fofa? É... Pega-ball. Pega-ball. Vai pegar. Pega-ball. Seu cachorro. Tá fazendo o que na cidade? Alguma coisa pro Aizel. Deve ser um trabalho muito solitário. Bom, ela adora... Perguntei pra ela das nuvens cúmeros. E aí, Abby? Mais da pra ficar longe dos combates. E aí? E aí? É, se essa não fosse a praia. Acho que eu ia gostar de um sossego. Só cuidar das famílias. Ei, Pat. Ei. Ei, Pat. Viveu de sempre? Pode deixar. Gracias. Quais carros estão aí? Pega o S-24. Eu dirijo. Estamos saindo. Pendeu. Valeu. Longa seja a sua sobrevivência. E rápida a sua morte. Eu queria dar uma aquecida. E aí, bora fazer uma aposta? Quem perder, limpou a pé. Hum, arriscada. Mais acertos com o carregador cheio? Demorou, cabrão. Eu vou pedir essa arma na próxima. Eu vou pedir essa arma na próxima. Tá. Eu ganhei e fui pela arma. Ah, falando nisso, tem uma baita pilha de louça suja. Você é cruel. Ah, e pode dobrar minha roupa também. Não sei. Vamos pra base. Mais munição se vocês precisarem. Ah, que cachorrinha mais linda. Também senti saudade. A Alice vai na frente. A Mel tá grávida. Ela precisa de ar fresco. É bom, assim conversa. Muito sentido. Obrigada. Tem dormido esses dias? Não, amor. Quer que eu pegue alguma coisa na farmácia? Não. Tô bem. Pra mim é tranquilo. Tá certo? Tá de boa. Eu só tenho que me cansar. Tô aceitando umas tarefas a mais. Você e o outro. Como assim? Aí, May. Tá indo pra onde? Dois. Caminhão S-24 indo pra dois. Dois. Longa seja sua sobrevivência. E rápida a sua morte. Dois. 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 Não, 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 não! E aí Nini! Você tá bem? Tudo. Cicatrizes de merda! Falta muito pra bater? É uma caminhada. Vamos exposto. Vamos entrar. Vamos ver se esse lugar é seguro. E aí, Addison. Tem tudo o que precisa pra fazer uma bomba de PVC. Entendido. Tchau. 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 Aguenta aí. Tchau. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não, não. Entramos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Uma abertura. Manny, segura aí. A gente vai descobrir um jeito de subir no telhado. Que bom que você pegou essa carona. Pois é. Me lembra de agradecer, Manny. Ainda bem que eu tô com vocês. Ia ficar chateada se vocês se ferrassem ou não pudesse ajudar. Ei, por que você anda me evitando? Eu não tava te evitando. Qual foi? Você nem falou comigo desde o lance em Jackson. Eu sei lá. Acho que fiquei abalada com aquilo também. Você acha que o Joe não merecia aquilo? Acho que merecia até pior, só que... eu não queria ter participado daquilo. Saquei. Que tipo de gente é capaz daquilo? Não foi isso que eu disse. Vamos tentar chegar na clarabóia. Tá bom. Aí, Abby, me ajuda a subir ali. Eu tive uma ideia. Já gostei. Tchau. O que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Beleza. Mais perto ainda da Cora Boy. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Mas ele diz que logo, logo tá pronto. Logo, logo. Cada um com suas manias. Meus cachorros de brinquedo. É. E as minhas moedas idiotas. Tem uma passarela que vai até a Cora Boy. Tem uma passarela que vai até a Cora Boy. E aí... 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 Deve dar pra cortar pela ferroviária. Quer sair desse telhado antes? Por favor. É até difícil de imaginar que você tem medo de alguma coisa. Não sou tão corajosa quanto você pensa. Tá. Por favor. Eu jamais conseguiria fazer as cirurgias que você faz. Eu ia surtar com a possibilidade de ferrar tudo. E você acha que eu também não surto? Bom... Até onde eu sei, meu pai sempre falava que você era a melhor aluna. Falava? Bom... Você sempre falou que ele era um idiota. Vem. Alice... Vem cá, princesa. Vocês duas demoraram, hein? Tudo tranquilo por aqui? Sim. Não gosto disso. Bom... Já estamos quase na bave. Cara... Quando voltarmos pra casa... Eu vou capotar no sofá. Assistir um filme... E beber até desmaiar. Ah, é? Beber o quê? Ah, é? Qual filme? Ah... Perguntas difíceis. O filme é aquele... Como se chama? Hum... Da garota que monta um lobo. Ah, eu adoro esse. E pra beber... Meu mescal da festa da semana passada. Espera aí. Tá falando do nosso mescal? Hum... Sim, sim, sim. Eu vou guardar um pouco pra você. Eu queria viver alguma coisa agora. Se eu não estivesse grávida... E no meio do corre... Eu vou... Então... Eu vou... Então... Ou... Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, interessante. Tchau. 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 Lá vamos nós. Adorei isso aqui. Tchau. 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 Alguma coisa? Não era nada. Não era nada. Vai, vai! Tchau, tchau. 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 Puta merda. Acabou? Eu não tô vendo mais ninguém. Vem, bora lá. Vem, bora lá. Galera, aqui em cima. Anda, garota. Olha, estamos quase lá. Por aqui. Eu não tô vendo mais ninguém. Tem muitos! Não! Não! Oh, não é? E aí Estou ficando sem munição! Não vá me pegar, psicopata! Não vá me pegar! Não vá me pegar! Esse já era! Ali os caras! Ela tá correndo! Não vá me pegar! Como vocês estão, não vá me pegar! Você tá fofo! Todo amigo! Pronto? Antes que apareça mais aberrações por aqui Eu amo vocês Tudo pronto? Ainda bem que vocês estavam aqui Sorte que batemos aqui. Ouvi esses tiros todos. Merda. Porra, cara. Você tá bem? Acho que eu vou sobreviver. Aqui, deixa eu guardar. Ei, deixa eu ver só um. Entramos. Eu sei. Falta pouco. Abre o portão. Deixa desfarçar. Não. O que foi? Suas costas. Aperta o máximo que der, tá? Puta merda. Eu não senti nada. Aí, dois feridos. Ei, ele tomou um tiro na... não. Você até que se saiu bem. Foi quase um elogio. Vai buscar ajuda. Alice, fica. Vem, é por aqui. Senta. Era sangue pra caramba, né? Ela não devia ter saído. Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Aí, pareceu que apareceu. Aí, garota. Vem. Essa é a Alice. Vem cá, Alice. Coisinha linda. Valeu. Esses novos recrutas, não confio neles. Valeu mesmo, galera. Ei, Manny. Aguenta aí. Vocês que são os fadões, sabem o que tá rolando? Como assim? Escalaram a gente aqui já faz três dias e ainda não aconteceu nada. Você devia agradecer a gente por sair do marasma. Qual é? Você não deve ir. Descolta o trabalho. Não, valeu. Obrigado.